Assunto ne, hatou o russi Antero da Silva, hanessan orador iha seminário Konaba, comemoração loron consulta popular, nebe organiza russi Conselho Solidaridade Universitário Estudante no Fui Sai Timor Loro Sai, iha UNTL Caicoli Semana Ne. Atual diretor Peace Center ne afirma, ro sociedade timor nebe maioria jovens se implica a potência e conflito rodame, maibê estado no comunidade, atu haré jovensira ro potência damenian, li russi investe macaz e a setor educação, no lo que campo trabalho. Ida ne potência bar damen, mas velemos potência bar conflito. Então, halunusamaka, itabele, itabele, haré juventude, hanessam, potência e da badame. Educação, primeiro. Segundo, serviço. Serviço ne, kata, lausian, atu governo, matu, kriaka, atu, maibê, mostro comunidades, porque 80% tem na sociedade, 80% até 90%, agrícolas, agricultores. Então, comunidade, nós temos que dinamizar, então, maneiras de ralar agricultores. E depois, para o futuro, beleza, beleza, atu, jovensira, e empregos. Efatim Hanessan, academista, Camilo Simenez Nebe, sei, nós oradores, e seminário, afirma, o Estado precisa ralar a encarnação no nem ralo plano baseado a opinião estratégico Sira, Nebe, Ratou, Russe, jovens, Sira, Neha, Hanoen. E está agora, Koko, Koko, e está consolida pela fala, Sira, Neha, Opinião, Sira, Neha, Hanoen, e Russe, Sira, Neha, e saída. E Sira, o todo, a maioria, Sira, Neha, para o desenvolvimento, Nebe, Macri, precisa ter que educação, Nebe, que é a qualidade, e saúde, ralar com o desemprego, Sira, Nebe, e barbara. Então, quer dizer, que é a Hanoen, Sira, Nebe, e tem que ralar a advocacia para o governo, onde o governo tem que ralar, na bele, cria, ralar o trabalho, e tem que ser estrangeiro, mas precisa ter que criar campo de trabalho, e aí, tem que ralar, e ralar o investimento para a Itania, Itania, e tem que ralar, e não é, bele, envolve, a jovem, Sira, e o Sira, Nebe, acaba, a universidade, o semestre, e depois de formar, o Sira, acaba, mas agora, agora, é um abolo, desempregado permanente. Tinané, Timor-Leste, comemora, a consulta popular, Badala, Ruanulo, resimida. A consulta popular, 30 de agosto, muda, a histórica, Timor-Leste, também, momento, neba, Matimor-Leste, sofrimento, teros, o seu ocupação, regime militar, indonésia, Nian. Fátima Pereira, Helio Gaio, ZMN.